e galera tô com as paletes da área com mais vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona tá o armazenamento aí do tanque galera oi beleza tem que ter combustível que a gente consegue aqui na feira minha filha acabou de resetar o bunker também hoje nossa central resetou nossos mapas tudo resetando hein galera beleza mostrar aqui para vocês o jonas grande moderador membro do canal aí beleza a porta descendo sempre aí quando acabou ele conseguiu tá pegar aí a recompensa e mandou o vídeo aqui é para a gente e eu vou mostrar aqui fazendo um react com vocês beleza deixa eu entrar no mapa aqui para ver como é que tá tá é as missões aqui para a gente tá fazendo deixa eu colocar isso aqui mano big one tá difícil de conseguir tá galera big one tá chatinho de conseguir tá é os outros itens eu acho que eu já tenho pronto lá na base vou ter que formar carne também para fazer isso aqui usei minhas carnes todas tá beleza depois eu faço essas missões aqui galera beleza então deixa eu mostrar a tela aqui para vocês aqui deixa eu sair aqui do mapa aqui tá beleza ah eu ia mostrar um negócio ali até esqueci mas deixa eu já colocar aqui ó é cadê mostra a tela toda tá 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 beleza ai gostaria deixar o likezão para fortalecer tá galera seu likezão extremamente importante aí para fortalecer o canal a e aí 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 ali theater e aí e aí e aí e aí Ele vai tirar a gasolina toda, tirou a gasolina toda da moto do tanque, grande Jonas! Leia o depósito galera, eles deram para carregar, olha lá galera, tá vendo o tanque Ele tá vazio, ele só não encheu do barco, olha lá, encheu o tanque todo, armazenou, caos Agora vai lá, olha, cadê você aqui atrás? Agora vai lá na motoca, e olha aí a motoca tá com o tanque cheio, né? E o ATV tá com o tanque cheio, né? É isso, é para isso que funciona galera, entendeu? Ele saiu aqui para o mapa global aí, beleza? Então vocês se ligaram ali, é mais um enfeite aí para a base, tá? Porque eu não vou usar, você pode estar colocando o combustível ali, né? Deixar ali os galões, não os galões que cabem ali galera, é de longe um espaço muito grande Quer dizer, vai liberar um espaço muito grande na base, né? Beleza? E aqui o level, cadê ó, o level 30 aqui ó, tá? Então essa, opa, já recebi mais uma premiação aqui galera, sucesso, tá? Então tá aqui ó, eu tô no level 7 da feira, tá? Chegando quase o level 8 aí, beleza? E a última premiação no level 30, tá? Então ele comporta aí 3k de combustível E ele vai funcionar aí simplesmente para a gente tentar, é... Não é nenhum depósito, deixa eu ver aqui ó, tanque de combustível, não é nenhum depósito de combustível, tá? Ali você vai, ele vai ser pra você colocar ele ali e armazenar lá no barco lá, colocar combustível lá no barco lá Porém ele enche 100%, pra mim não vira, tá? Porque tem aquele esqueminha que a gente faz, né galera? De colocar só um pouquinho só de combustível na... Só um pouquinho de combustível do tanque a TV na moto pra tá economizando, né? E fazendo esse processo aqui a gente não vai economizar nada, né galera? Vai gastar só gasolina, então... Pra mim, ele foi mais para um efeito de base, tá? É um item raro, tá? É um item raro, que nem o Jonas falou aí, que nem a clareira, né? A clareira também não serve pra muita coisa Porém é um item raro aí pra você poder tá conseguindo o jogo, tá? Pode ser que a feira volte aí, tá? Já foi confirmado que a feira volte, beleza? Já há muito tempo atrás pela kefir aí Porém a gente ainda fica nesse receio, né galera? Se ela vai voltar mesmo Vamos ver se ela vai lançar alguma novidade aí sobre isso Antes da feira acabar, tá? Tá gravando vídeo aqui, ela tem aqui dois dias? Três dias, tá? Pra acabar, então três dias aí pra você poder conseguir essas premiações aí Deixa aí nos comentários, galera Se você conseguiu concluir essas etapas Qual etapa que você tá, tá? E se você vai gastar alguma coisa aí no jogo, né galera? Porque se a feira for voltar Nem é necessário gastar nada, né galera? Porque uma hora você vai pegar ela aí Só fazer as missões aí tranquilamente, beleza? Então tô indo nessa um vídeo bem rapidinho Mostrando pra vocês essa curiosidade Espero que vocês tenham curtido aí, tá galera? Não vai embora com o likezão não Deixa o seu likezão aí Que é bastante importante para o vídeo Quando é vídeo curto assim, galera? Beleza? O YouTube ele fica meio com... Ele fica meio assim... Um vídeo mais longo Mas não sei pra que, né? Vou fazer vídeo mais longo pra quê, pô? Sendo que a informação Ela é rápida, beleza? Obrigado pela sua presença aí no canal Um grande abraço E... Fui! Valeu! Fui! 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 Obrigado.